Mas, é uma boa companhia, não é? É. É bom. Passear para ir para o pai. Sim. Isto tem o brinquedo do Duda. Da bolinha. Isso. Da bolinha. É pior. É pior. Que foi? O que? Tu gosta? Não. Tu gosta que te apliquem? Mas dá medo dele quebrar seus dentes. Sim, sim. É. Acho que não. Não, não. Olha que coisa mais linda. Olha que linda. oi. 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 Meu Deus. Ai, gente, quanta coisa pequena! Deusa, amor! Eu acho que ela quer ir tomando pegue ela, né? Será que ela vai só dar oi? Pois é, que engraçado! Ai, Deusa! Ai, tu viu, João? Eu vou estar na sua? Meu Deusa! Mais um lindo! Ai, prazer! Prazer, até o próximo, tchau! Tchau, tchau! Oi! E aí? Oi, oi, oi! O que foi? Vai onde? Tchau, tchau, tchau! Vai onde? Tchau, tchau! Porra Porra